Paz e de Deus a todos, eu sou o professor Jairo e na aula de hoje vamos pintar esse lindo motivo, tá? De rosas com frutas. Vamos começar aí fazendo uma base com terra queimada ou rústico, tá? Ou pode ser sépia também. Pincel número 14 da Condor e você vai na horizontal, nesse mesmo sentido, tá gente? Para lá e para cá. Vai bem embaixo dos elementos e depois quando você afasta um pouquinho dos elementos, dá uma leve esfumada. Olha como está ficando. Gente, essa aí é da minha postila, tá? Essa aí é a minha postila de rosas com frutas, tá bom? O zap vai estar aparecendo aí na tela, custa apenas 10 reais, gente. E vem 10 lindas motivos, 10 projetos de rosas com fruta. Olha que lindo, gente. E a gente já pintou aquele, né? E estamos pintando essa postila agora no mês de janeiro de 2024. Olha que belezura, gente. Rosas com todo tipo de fruta, gente. E as rosas já vem marcadinha a sombra, tá bom? Custa só 10 reais. São 10 motivos. Você recebe na hora. Eu envio por e-mail ou pelo zap, tá bom? Já em tamanho real. Então chama aí no zap que está aparecendo na tela, pessoal, tá bom? Eu mesmo vou atender vocês. Mas vamos lá continuar a nossa belezura, tá bom? Agora vamos pegar amarelo ou limão. Fazer um pituar, tá, gente? Que é esse pincel tipo broxinha. E vamos fazer um esfumado na parte superior. Para destacar o fundo do desenho, tá? Destacar o desenho. Jogar o desenho para frente, né? Que a gente ali está trabalhando um fundo. Já pego o pincel número 12, verde oliva. Abro a minha folhinha no meio. Volto do outro lado, ó. Abre ela no meio. Joga para cima. E vem de cima para baixo, jogando para dentro. Faço isso nas olhas que estão logo por cima, por baixo, tá bom? Primeiro, pinta tudo que está por baixo. E aí eu finalizo elas com o branco, tá bom? Esquinha do branco. A gente vem fechando ela, ó, no meio e do outro lado. Fazendo o contrário do verde oliva, tá bom? Gente, curte bastante aí também. Compartilha nos grupos de pintura, tá certo? E deixe aí o seu like. Por favor, deixe o seu comentário se você está gostando dessas aulas. Agora a gente vai... Qual o elemento que está por baixo? A maçã, né? Vamos pegar amarelo ouro. Dá aquele esfumado aí mais do lado do volume, gente. Do lado mais gordinho da maçã. A gente dá só aquela remescladinha de amarelo ouro. E já vamos pegar vermelho escarlate. Ou pode ser o vermelho tomate. E você vai jogando para cima, ó. Preenchendo e jogando para cima esse vermelho, ó. De um lado da maçã e eu venho do outro lado, né? Porque ela tem a parte de trás e tem aquele outro lado. Ó, vou organizando, limpando bem, gente. Dando aquela organizada na pintura, tá bom? Ó, olha que lindo ficou, né? E agora vamos pegar uma esquinha de vinho para fazer a profundidade, a sombra dela. Você vem nessa parte de baixo e um pouquinho nesse lado, nessa lateral dela. Tá vendo? Só um pouquinho de vinho, gente. Bem pouquinho mesmo. Só para mostrar que essa parte aí está por baixo das solinhas e da rosa. Esquinha do branco. E a gente vai colocar esse brilho seco nela, ó. Desse lado aí, um pouquinho aí de branquinho, gente. Olha que belezura, que volume ficou. Agora vamos fazer o galhinho dela, tá? Bem simples esse galhinho. E já vamos para as folhas, tudo com o verde oliva, tá bom? O galhinho também foi verde oliva, gente. Olha lá, o brilho seco da maçã eu coloquei com o branco, tá? O brilho seco é com um pouquinho de branco. Faço aí as folhinhas, volto com o branco, dando o acabamento. Tá bom? Dou esse acabamento. E olha aí a nossa belezura. Ficando linda, gente. Agora para a rosa, gente, eu vou com uva. Tá bom? Já vou a sua boca, a profundidade da boca com uva. Esfumando, dando aquele esfumado, tá? E o pitaya. Com pitaya a gente vai preencher toda ela, gente. Risca bem, tá? Demarca bem o seu risco para você não perder. Gente, essa postila está linda, gente. E custa só 10 reais. Chama, ó, o zap está aparecendo aí na tela, tá? Eu mesmo que vou atender você. Então chama aí, tá bom? Para adquirir essa belezura. Olha que lindo, ó. Tá vendo aí? Já vem marcada a sombra. Que é essa que a gente vai fazer agora com o vinho, ó. Retoco a profundidade da boca com uva, gente, tá? Pega o pincel número 10. E venho embaixo de cada pétala, gente. De cada tracinho. Por baixo, gente, das linhas de marcação dela. Eu venho fazendo essa sombra. Eu marco logo todas elas. Para não ter erro, ó. Só marcando essa sombra. Tô vendo? E aí, agora a gente vai com o lilás seco. Lilás seco. Fazer o contorno da ponta das pétalas, ó. Venho contornando o pincelzinho pequeno número 10. E jogando o excesso para dentro, ó. Faço a boca dela. As vírgulas da boca. Já vou puxando pétala. E sempre limpando. Dando esse resumado. Faço essa boquinha dela. Que são três cortezinhos. Vírgulazinha, ó. De pétala. E saio puxando pétala para um lado. Pétala para o outro lado. E você vai resumando, ó. Olha que linda vai ficando essa rosa, tá? Não tem segredo. Só contornando aí com lilás. Ó, esse cortezinho aí, gente, ó. Tá vendo a dobradura? A gente colocou a sombra embaixo. E agora vem com a luz por cima. Ó, esquinha de branco aí na boca. E olha que lindo ficou. Gostaram dessa postila? Gostaram do trabalho? Deus abençoe. Gostaram do trabalho? E aí, ó.